O Boné de António Torrado O Sr. Alípio foi comprar um boné. O que usava já tinha perdido a cor, de tanto sol e tanta chuva que apanharam. O Sr. Alípio trabalhava ao ar livre, nas obras. É preciso que se saiba. Quer um boné com pala? Pediu o Sr. Alípio quando chegou à loja. O caixelho da loja terá pensado que todos os bonés têm pala. Sem pala, só boinas, com barretes, mas não comentou. Que tal um destes azuis acabados de chegar da fábrica? Perguntou o caixeiro. O Sr. Alípio provou, viu-se ao espelho e não gostou. E este, com quadradinhos castanhos? O Sr. Alípio provou, viu-se ao espelho e não gostou. E este verde escuro? O Sr. Alípio provou, viu-se ao espelho e não gostou. E este, às risquinhas encarnadas? O Sr. Alípio provou, viu-se ao espelho e não gostou. O caixeiro começava a achar que aquele freguês não era fácil de contentar. Sobre o balcão, um monte de bonés abandonados. O Sr. Alípio já se dispunha a sair em cabelo, muito desconsolado, se não tivesse visto, no meio dos bonés rejeitados, um que lhe chamou a atenção. Provou-o, viu-se ao espelho e gostou. Levo este. Mas é o que o Sr. trazia na cabeça quando entrou na loja. Disse-lhe o desolado caixeiro. Ai é? Levo na mesma. E saio da loja muito satisfeito com um boné cinzento deslavado ou castanho russo ou antes, assim, assim.